Começamos a nossa noite com as informações trazidas por esse profissional, editor da revista Superinteressante, da Editora Abril, e autor do livro Crash, Uma Breve História da Economia. Esteve conosco agora há pouco tempo, agora já é freguês mesmo, nós vamos bem nos informar sobre as últimas do Reino Unido em seu casamento, ou melhor, divórcio com a União Europeia. Alexandre Versinalize, boa noite, como é que você está, meu irmão? Certinho, Rory. Obrigado, está de volta. Virou freguês. Está bom, Alexandre? Tudo bem. Que preocupação, você sabe que eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Pai, você está vendo o que vai acontecer? Eu disse, duvido que passe. Não dava, era o que todo mundo achava, né? A Folha, aqui no Brasil mesmo, a Folha já tinha dado que não ia passar para o jornal, que ia sair no dia seguinte. A Bolsa estava super bem ali, Vale Petrobras ali e tal, super em alta, tudo. Eu mesmo peguei e falei, pô, eu devia ter aproveitado isso daí, porque esse negócio do Brexit não ia sair nunca mesmo. E aí, dá lá, três da manhã daqui do Brasil, pá, né? Tava, nossa, os caras saíram. Foi um susto. Foi um susto. Foi tão grande quanto a Islândia ter ganhado da Inglaterra mesmo hoje. A diferença é que esse foi um susto para o mal, claro. Eu queria que você explicasse, Alexandre, de uma maneira simples para quem está em casa, objetiva, o que é o Brexit e como surgiu essa ideia do Reino Unido sair da União Europeia? Entra bem naquilo que você estava falando na apresentação. O principal ali é o fato de que o país deixou de ser aberto para os europeus. E aí você pega, o que é um europeu? O que é um membro da União Europeia? Eu tenho vários amigos que são membros da União Europeia, que moram aqui no Tatuapé, no Cambuci, em Perdizes e tal, que são pessoas brasileiras com passaporte italiano. E eu tenho mais de um amigo que trabalha na Inglaterra com passaporte italiano. A gente sabe, são aqueles descendentes, até eu poderia ter também, metade de São Paulo poderia ter. E aí muita gente tem, acho que a fila tem quase, em pouco tempo vai ser 800 mil, 1 milhão de pessoas com passaporte italiano. Caso todo mundo que está na fila tire, a gente vai ter quase 1 milhão de brasileiros com passaporte italiano. Sem querer me alongar muito nisso. Mas o que é um europeu ali? Então, um brasileiro com passaporte italiano é. A Itália fez isso justamente para tentar puxar a gente mais jovem para lá, por causa de natalidade baixa. Mas quem quer trabalhar, geralmente, quer ir para a Inglaterra. E aí o que acontece? O cara é um inglês, em geral, até um cara mais, eventualmente um cara mais simplório ali. E aí ele começa a ver pessoas que não falam a língua dele, que nem europeus são, porque o cara é brasileiro. E aí está lá com acesso à saúde, com acesso a tudo por causa da União Europeia. E aí esse cara quebra o pé, vai para o hospital, não consegue entrar no hospital, porque tem um monte de gente lá que ele considera estrangeiro. E aí o que acontece? Uma parte dos políticos britânicos, uma parte razoável, estava de saco cheio da burocracia da União Europeia. Aí é uma parte mais complicada, mas tipo, uma parte da própria elite ali e tal, estava de saco cheio do ferrão, como é que a gente vai dizer? Do jeito que a União Europeia atrapalhava o comércio do Reino Unido, certos empresários ali. Aí o que aconteceu? Fizeram uma grande propaganda ali e tal, colocando que esse outro lado também de sair da União Europeia, que é você ter menos estrangeiros lá dentro. A população mais do interior, um pouco mais simples, porque em Londres, por exemplo, em Londres ganhou ficar na União Europeia. E em todas as cidades grandes, em Cardiff, no País de Gales, Edimburgo, Exato. Foi uma coisa a mais do interior, vamos dizer assim. E aí você quer dizer, pegou o medo que essas pessoas têm dos imigrantes de países mais pobres. Aí você pega a União Europeia recentemente, então você tem a Bulgária é parte dela, a Hungria é parte dela, a Eslováquia. São países pobres. Esses três são países piores que o Brasil. Então, é natural ali que esse cara fique com medo, esse cara fique com medo do estrangeiro, do cara que nem fala a língua dele, nem nada. E no olhar desse cara, o cara está vindo e roubando o serviço público dele. Aí a campanha acabou dando certo. Você mexeu com medo que a população tinha de imigrantes. Engraçado que nem adianta tanta grande coisa, porque o que o pessoal mais tem medo lá é o pessoal dos países árabes, refugiado sírio. Refugiado sírio já não podia entrar. A Inglaterra, inclusive, já era bem fechadinha. Talvez, dos países que eu visitei recentemente, acho que a Inglaterra só era mais difícil, mais chato de entrar do que Israel. Israel, pô, é um país em guerra permanente, então, pô, eles têm que segurar. E a Inglaterra, nem tanto, né? E aí eles seguram, é muito mais difícil. Entraram nos Estados Unidos, no Canadá, né? É muito mais fácil. Porque lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, na Inglaterra, principalmente, só tem imigrante. Pois é. Impressionante. A tal da mão de obra barata, como eu falei no começo, valeu até certo ponto, depois deixou de valer. É, eu acho que esse é um baita raciocínio. Na hora que está faltando gente para limpar seus vasos sanitários, os imigrantes são bem-vindos. Igual são hoje em alguns países ali, alguns países muito ricos que ainda não chegaram nessa fase de xenofobia brava. Mas é isso, né? Chega num momento ali. A Inglaterra está há quase 10 anos, está desde 2008, eles estão estagnados. Pô, a gente, a recessão vem desde lá, então. Claro, era uma coisa muito estranha, porque enquanto a Inglaterra fazia parte da União Europeia, a moeda não era o euro. Pois é. Continuou sendo a libra, a libra esterina. Eles se beneficiavam com essa, sei lá, com essa união? Então, os benefícios comerciais para a Inglaterra eram tão inegáveis, vamos dizer assim, que a própria campanha para sair da União Europeia, ela não falava que o problema é você poder vender para a Alemanha sem imposto e poder comprar salsicha da Alemanha sem imposto, com pouco imposto. Ninguém falava que a abertura comercial era um problema. A abertura comercial, a priori, a priori, a abertura comercial é que caça todo mundo. Aí você pega um caso básico ali, Cuba, então, pô, tem uma coisa toda ali com Cuba, mas quando Cuba vai falar, pô, da onde vem a pobreza cubana? Ele mesmo vai falar, não, embarro comercial, entende? Quer dizer, ah, então se não tivesse embargo, se tivesse livre comércio, rolaria melhor, tá? Que é, pô, apesar de ser o que o regime não gosta. Não, é uma falácia, porque, tá, o nosso, a nossa união aqui, latino-americana, também devia ser uma maravilha, é uma bagunça. Pois é, você não consegue acertar nada, os países não... Isso, bom, dá até inveja, né, um pouco dos europeus, eles estão discutindo esses detalhes. Enquanto a gente não tem parceria, não tem nada. Mercosul, socorro. Exato. Isso não existe. Mas ali, do que tá acontecendo lá, né? A Inglaterra era da União Europeia, quer dizer, era do que antigamente a gente chamava de mercado comum europeu, né, que é mais didático, desde 73. Então, quem tem menos de 60 anos, nem sabe como que é a Inglaterra sem fazer parte da União Europeia. Porém, antes, quando a União Europeia era só a Alemanha, Holanda, né, quando eram só os países ricos, você não tinha muito o problema da imigração. O alemão ali, se fosse trabalhar na Inglaterra, tudo bem, ele não quer ter um grande fluxo de alemães, de franceses ali. Tá, é bom até você falar isso pelo seguinte, na Inglaterra tem tudo, menos inglês. Pois é. E como é que vai ficar essa situação dessas pessoas? Essa é uma das partes mais graves ali, porque o pessoal não sabe como é que vai ficar a aposentadoria, por exemplo. Então, você pega alguém que tá trabalhando lá, algum cara que virou estrangeiro agora, seja um brasileiro com passaporte italiano, seja um búlgaro. Mas vamos falar de brasileiro com passaporte italiano, que é o pessoal que às vezes a gente conhece alguém. Esse pessoal, ele tá sem saber. Faltam dois anos, precisa de dois anos ainda até acertar. Nesses dois anos, vamos fazer. Então, provavelmente, uma hora pode chegar e falar, não, quem tava trabalhando há cinco anos aqui, vira cidadão. Quem não tava, não vira. E aí, pô, o cara vai ter que mudar a vida dele. O cara que escolheu morar lá, que tá, às vezes uma empresa grande lá, vai ter que sair. Vamos levar pra um outro lado. Esses ingleses que estão indignados com a decisão, parece que querem fazer de novo um outro publicito e tal. É, o pessoal da Escócia, né, tal. Que a Escócia disse, eu saio. Quer dizer, como é que... eu não sei como é que vai ficar essa história. Porque, de repente, acredito que eles possam cair em si, sei lá. É, o que aconteceu ali? Na Escócia, 60% votou a favor de continuar na União Europeia. O que acontece? 60% da Escócia vota numa coisa, a Inglaterra votou em outra. Então, na prática, o escocês, ele sente que a Inglaterra tirou a Escócia da União Europeia. Ele não sente que é o Reino Unido inteiro. Sim, claro. Quem já teve na Escócia sabe bem. Eles não se sentem... A Irlanda também. Exato, exato. Não é igual no País de Gales, ali que você tem, que a rivalidade é quase que só futebolística. Pela permanência. Esse mapa é ódio. Escócia, Irlanda, olha aqui, olha legal. Você falou agora em Wales, olha lá, País de Gales, tá vendo? Londres inteira... Londres pela permanência. E o interior, massivo. E aí, o interior todo mundo. As regiões mais pobres, que é a Cornualha, que é o cantinho aqui, e o norte, lá pro lado de York e tal, as regiões carvoeiras, tudo. Todo mundo... E esse pessoal tirou a galera, esse pessoal tirou Londres, tirou a Escócia, tirou a Irlanda da União Europeia. Londres não tem muito o que fazer, né? Eles são capitais da Inglaterra, eles não vão separar. Mas a Escócia, a Escócia quase separou, agora há pouco. A primeira ministra de lá, quando teve o referendo, ela chegou a falar, não, referendo de permanência no Reino Unido é uma coisa once in a lifetime, é uma vez e nunca mais vão votar isso. Então, vote direito. O que aconteceu? Agora que a Inglaterra tirou a Escócia da União Europeia à força, a primeira ministra voltou, ela tinha dito isso, é uma mulher super razoável, ela voltou e falou, não, vocês mudaram a regra. A gente, e ela se declarou já a favor de um plebiscito até 2018, que é quando a União, a saída vai ser ratificada. O que acontece? A Escócia sai. Na Irlanda do Norte, a oposição, a oposição católica, também quer, agora também quer que saia. Tem um negócio interessante ali, você tem a Irlanda e a Irlanda do Norte. O pessoal da Irlanda do Norte se sentia muito ligado com a Irlanda, via a União Europeia. Porque o cara era da Irlanda do Norte, mas todo mundo tinha livre circulação, todo mundo podia trabalhar um no outro, mudava a moeda, mas você tinha uma circulação ali muito aberta. Então, agora não, o cara da Irlanda do Norte ali, o sujeito que é o católico da Irlanda do Norte, ele já não vai mais ter essa porta aberta, sabe? Ele não vai ter os irmãos irlandeses deles. Sim. Isso gera um problema. Isso vai virar um efeito dominó. Exato. Essa também é a minha preocupação. E, bom, mas de qualquer maneira, eu queria saber de nós outros aqui, brasileirinhos, como é que a gente vai ficar nessa história toda? É, se a União Europeia pega e colapsa, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a Europa vai ser um lugar mais pobre do que ela é hoje. Sem dúvida. E para essa Europa rica de hoje, mesmo com recessão, com tudo, esses caras são responsáveis por um quarto do nosso comércio. Quer dizer, muito brasileiro está emproegado porque a Europa está comprando. Uma Europa ruim, ela pode desencadear um processo de depressão no mundo inteiro e que pode complicar para a gente, sim. Sem dúvida alguma. Então, a gente sai dessa crise agora e daqui 10 anos entra em outra por causa disso. Pô, aí não dá, né? Estouramos o tempo todo. Eu sei, desculpa. Não, mas é. Isso é um negócio fascinante. Puxa vida, é. Está up to date isso. Alexandre, muito obrigado. Alexandre Bessinazzi, que é esse brilhante jornalista, já virou parceiro. Estamos juntos. Obrigado, como eu falei no começo lá. Estamos juntos. Obrigado, irmão. Valeu, o prazer é meu.